E depois que esse meu filho nascer, eu vou levar pro Edivaldo ver. Quem sabe ele vendo que se parece com ele... O que tiver que ser, vai ser, né doutora? O que tiver que ser, vai ser. Agora eu quero que você levante esse astral, hein? Eu quero uma gravidez muito tranquila. Eu vou fazer tudo direito. Imagina, quando esse meu filho tava só na minha vontade, eu já fazia um sacrifício por ele. Imagina agora, que daqui a pouquinho ele vai ficar aqui, na minha barriga. Doutora Simone, quando é que eu tenho que voltar? Quinta. Volta na quinta-feira. Dona Edna. E então? Ficou bem em mim? Abalou, dona Edna. Uma corzinha mais viva, né? Vida nova, deusa. Vida nova. Ai, foi bom te encontrar. E eu queria mesmo é marcar com você. Eu quero fazer meu pé e minha mão amanhã. Você tem uma horinha? Claro. Vou me casar. Com quem, dona Edna? Como com quem? Com o Pierre. Como se outro dia mesmo a senhora falou que não tinha nada com ele? Pois é. Mas ele me pediu em casamento. Eu sabia, deusa. Eu não te disse que ele gostava de mim? Eu sentia isso. É que o Pierre é um pouco fechado. Mas do jeito dele, há muito tempo ele já tava me namorando. Mas, dona Edna, foi assim de repente? Não. Não. De repente, não. Eu tive que dar uma ajudazinha, né? Eu disse pra ele que eu ia embora da clínica. Quando ele percebeu, ele sentiu que ia me perder mesmo, ele pediu pra casar comigo. Homem tem que ser assim, deusa. Eles não podem se sentir seguros com a gente, não. Ô, Júlio, multiplicar aquelas vacas por divisão de embrião não me estimula mais. Vamos tentar clonar por transferência de núcleo. Esse é o grande desafio hoje. Sem dúvida. Você... A Simone me disse que você queria falar comigo? É. Eu queria saber se você conseguiu falar com a casa do Ali. Não, ainda não. Mas eu vou tentar de novo. Eu não sei. Eu ainda não absorvi a ideia desse casamento, Júlio. Eu não sei contratar a Edna de agora em diante. De repente, eu perdi toda a intimidade com ela. Que intimidade? Intimidade você tinha com a secretária. Com a noiva, são outros 500 ao Biel. Agora, o especialista em culpas aqui é você. Mas você bem que podia trocar essa penitência por uma meia dúzia de terço rezada em cima do milho. Não enche, Júlio. Alô. Ah, que ótimo. Obrigado, Edna. O Lucas embarca amanhã, amanhece no domingo aqui. Vai ser muito duro dar essa notícia a ele. Pensando na vida, rapaz? Até uma saudade do meu irmão, Diogo. Acho que ele está pensando em mim. A gente tem uma telepatia muito forte. Vocês são muito amigos, não é? A gente briga também. Muito difícil me ver do lado de uma pessoa igualzinha a você. As pessoas se confundem com a gente. A gente também acaba se confundindo. Onde é que um termina, onde é que o outro começa. Sei. Mas a gente acaba se completando. Um tem o que o outro não tem. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos para a festa. Vamos começar a dançar. Vocês do ocidente são cheios de bobagem. Não sabem mostrar afeto por um amigo. Não sabem beijar o rosto do amigo, andar de mãos dadas, ou biar igualzinho. Bom, é que no Brasil pega mal. Como é que eu vou dizer? Como se o homem não gostasse de mulher. Duvido que vocês gostem mais de mulheres do que nós. Nós temos sangue mediterrâneo. Sangue quente.